Frente, Totti, passe mais atrás Pra ele, tá aí a primeira participação Consegue equilibrar a bola, deixaram ele sozinho Ele foi levando, ele tá frio, mas não se importa Tocando freitas, 27 minutos, já já tem a sequência Tem mais Série B, tem Goiás Dominou, ultrapassagem do Éder Ciola Lourense puxou, devolveu pro Éder O Brasil querendo controlar os movimentos O Criciúma doido pra roubar essa bola Aí pra bater O Criciúma ansioso por recuperar a posse de bola Só que a bola não entrou na área ainda A vontade, a marcação tá muito forte Daquele elenco, só o Tinga e o zagueiro Adalberto Estavam no confronto Tem o Mossoró pedindo, a bola lançada Vai partindo pra cima da marcação Pra cima do Pabllo, na grande área Vai tentar uma reação no seguro tempo A equipe do Brasil de pelotas Thiago Cametá Itaqui Pra esquerda pra Lourense Ele avança, corta pra dentro Tenta o cruzamento Melhor Argentina e Islândia A estreia do time do Messi no Grupo D Com a narração do Luiz Cássia e Nigéria Grupo da Argentina Narração do Júlio Oliveira Comentário Quarto jogo do Léo Como titular da ponte Lançamento do Lourense Buscava o Itaqui Andrade Esporte TV Levando Finalzinho Desta décima rodada Lourense Bom no Brasileirão Até aqui São sete partidas E aquela ficou com o Lourense Lourense encarando a marcação É o Danilo Tem levantamento Perna esquerda Pro Carlson Dominou de primeira O Itaqui Dumas Levantamento é pro Lourense Conseguiu dominar Na sequência o Danilo Teve boa recuperação Ponte com a Fabiola Andrade O Maurício Gasparetto Atualiza as informações Mandaram uma blitz Agora da macaca Lourense De primeiro tapinha Leu pelo alto Recupera o Brasil Com Lourense Lourense Ofensivo Lourense Gira pra lá Pra cá E o André Castro Gira com ele Pelo ângulo Pelo ângulo Não parece Parece estar na primeira Na mesma linha Tocando pra Lourense Boas chances E elevando Uma jogada individual Lourense Jogando com o Ellen Tiro três chances Antes desse lance E agora Teve o lance Que definiu Mirassol As informações Com a Fabiola Andrade E o Paulinho É o nome do segundo gol Tem levantamento Tenta o Brasil De primeira luz Edor Da soma legal Aqui Lourense Se mandou pelo meio Mossoró Ele traz Éder Ciola Lourense Passou o Éder Será que pega? Pegou Éder Ciola Mossoró Lourense Calles Para Lourense No contra-ataque Tenta vir O time do Brasil O Patrick Cara bem a marcação Lourense Faz o passe No Elton Junior Conseguiu tirar de lá O Leandro Leite Lourense Enfiada para o campo de ataque Aí no meio Apareceu o Lourense Dominou Fez o giro Conduz a bola Na frente Hoje jogaço Sport TV 2 A partir de Lourense Tem trabalho Está lá No campo de ataque Agora é contra-ataque Da equipe do Brasil Pela direita Tote 2 para o Fluminense Ou para a Chapecoense Jogo já no segundo tempo Bola começa Tentativa com o Lourense Domingo de bola Lourense Dispara pela esquerda Cortou Para dentro Encarou Lançou na grande De frente Mas aí logo já Consertou com o Jardel Que é o volante Na esquerda Guarani E com o resultado Do Brasil de Pelotas O CRB que encara O Guarani em Campinas Entra na zona De rebaixamento Caio Oto Ousadia total Sobral Não consegue o domínio Lourense vence Tinha problemas Para superar A marcação No Sampaio Está delendo o Leite Depois foi derrubado Está dando a lei Da vantagem Pode ter Chegando pelo meio Para tentar dominar O Ian Sass Recuperação do Brasil Sport TV 2 Às 7 da noite Também rodada dupla Pela Copa do Brasil Goiás Grêmio e Goiás E na sequência Bahia e Vasco Tudo ao vivo Para você Programação aí Da super quarta Dos canais Sport TV Lembrando sempre que depois Trabalha o Brasil De pelotas Aí vem o time Chavante O primeiro campeão Gaúcho da história Ele está aqui No meio Para o Lourense Parte é No ciola Lá na beirada No meio de bola Pela direita Com o Lourense É de Ciola Antecipação do Eduardo A bola vai sobrando Com o Brasil Michel Movimentando com o Lourense Trabalha Avança Leva para o fundo Pé direito Cruzou Na grande área Subiu Do Jorge Henrique Recuperação de posse De bola do Brasil Virando pela esquerda Avança pelo meio Procura Lourense Movimentação intensa Do ataque do Brasil O do time com dois Dos seis gols Marcados Nas três primeiras rodadas Lourense Troca de passes Envolvente do Brasil Michel O rebote é do Brasil Na pressão do Brasil Depois do seu primeiro gol Lourense No fundo Para trás E está aqui Outra vez Lourense Encarna o Diego Renan Balança o corpo Tenta a tabela E está aqui Lourense E está aqui Derne Lucia Temos gol Na rodada da Série B Lourense Mas desse hora Engatou uma quinta Passou e não recebeu A bola dominada pelo Caio No campo de ataque Lourense E está aqui Para todo o Brasil Para você do estado Do Rio Grande do Sul Se liga hein Estamos com 48 Tem mais dois minutos De jogo Puxa o fôlego E vem com a gente Figueirense com a faca Entre os dentes Procura De meta o goleiro do Brasil E aí vem o time gaúcho Esse é o Lourense Não é assim que a banda toca Não é assim que o País Sandu Funciona Contratou Vai com você Depois continua Já já o prenda completa Porque o Brasil vai chegar no ataque Cruzamento Para o Michel A cabeçada na trave Esse Andu vai conquistando A terceira vitória Na cidade Contratado pela defesa Leandro Camilo Fuzi uma parede E mandou O Cacelo levantar O Brasil não tem saída de bola Não tem escape Lá no ataque Dos 15 minutos Primeiro tempo Estádio da ressacada Série B Do Campeonato Brasileiro Zero para o Havaí Zero para o Brasil De pelotas Sou Lourense Chama para cima A marcação Apareceu para o jogo Vai em cima Ele tenta chegar na área O Brasil de Pelotas Não conseguiu entrar na área R Código entre os atletas O Brasil de Pelotas Entendeu Que quer jogar E vê para cima Fazia a proteção Fechou com o Lourense Ele procura o espaço Fecha a porta O time do São Bento Acaba Para os treinamentos Durante a semana Olha o Brasil De novo na frente Não chegou também o Dudu Quem chegou foi o capitão Leandro Leite A lista do São Bento Lembrando que o Celsinho Já depois do apito Final da primeira etapa O Celsinho que está No banco de reservas Por reclamação Tomou um amarelo Este é Lourense Muita movimentação No ataque do Brasil Lourense O Clemer está cantando Agora todas as jogadas Ele prefere a jogada Mais à frente Com o Lourense Vai trabalhando O jogo O time do Brasil De Pelotas Pelo meio É o time em minutos Depois não chegou mais O time do Brasil Lourense Uma completa De investimentos Justamente ele que estava Marcando muito bem Substituições já feitas Pelo técnico Clemer Vacaria no lugar De Leandro Precisaria vencer Por cinco gols Diferentes Que a torcida Da Chavante Sabe recuindo Dominando bola Para o time do Brasil Lourense A inversão de bola Está aqui solta O pé da direita Livre de marco Deixando bola de lado Com Lourense Começando de novo Com Leandro Vencendo o Brasil De Pelotas Placar vai levando A decisão Para os pênaltis Mas que Pelotas Casa cheia Caldeirão Um a um Matheus É de Ciola Lourense Avança Dominando bola Pelo lado direito Trabalhando São José Não precisar Depois chorar Por essas chances Desperdiçadas Isso é quase gol Que não foi Complementado O Giovani E faz a abertura De jogo Lourense Livrou-se bem Da marcação Aéreas Olha o Vila Nova Está recebendo Lourense Levou perigo Ali o goleiro Saulo Lourense Está bom Levanta a cabeça Que é difícil Vai fazer o recuo Primeiro batido Pelo Lourense Recebe O giro do Alisson A bola à frente Lourense passou Maguinho Uma contra E aí o impedimento Marcado Sérgio Xavier Aí ele está Anderson Soltou lá O Matheus Anderson Na grande área Lourense atrasou Insiste em Do Vila Nova Lourense Limpou Levou na área Rolou pro Alame De longe Carimba a marcação O Vila tenta partir No contra-ataque Olha a bola esticada Pro Matheus Anderson Parte aqui Lourense A bola chega nele Tem o Daniel Borges Na marcação Ele puxa a bola Saiu da marcação Do Daniel Aparecendo ali Pra receber o Alisson Deixando com Lourense O Vila é o quinto Criciúma o oitavo Belo toque do Lourense Ele está com Alex Maranhão Lourense Muita velocidade Qualidade do Lourense Vem Lourense Escapou do Ricardinho Puxa o contra-ataque O Vila Nova Vila Nova Aí chegando muito perto Do G4 Vai pra briga O Vila Aí o Lourense Na ultrapassagem O Thiago Adam Foi A três rodadas Se manda pra jogar O Lourense Não conseguiu dar a sequência Ali O Juan Lourense Ainda ele Camisa 17 Do Vila Nova Segura Até o juizão Participar da jogada Vai deixando aqui Com o Lourense O Lourense O Lourense Para o Diego Renan Ele com o Lourense Reservas do Vitória Lourense No domínio Escapou da marcação Porque se é fato Porque se é fato male Continua a jogar Lourense Cleber Santana No domínio No domínio No domínio O Lourense O Lourense O Lourense O Lourense Bola tocada atrás Cleber Santana Neném deixando Vai caô aí Gabriel Aquele Cabrinho O Lourense O Gabriel O Daniel O Daniel